Música Aqui estão arquivados mapas, plantas, fotos, fatos, milhões de documentos, raridades do passado. Tudo sobre a história e o desenvolvimento da nossa cidade. Agora eu te convido a fazer um passeio por essas memórias. A Fundação Arquivo Memória de Santos é uma fundação pública criada em 1995 para gerir os sistemas de arquivos municipais, não só da municipalidade, ou seja, da prefeitura, mas também da Câmara Municipal de Santos. E também cuida da parte de memória, cuidando da história da cidade, dos acervos iconográficos, documentais, cartográficos e presta um serviço para a comunidade santista, não só guardando, mas também difundindo a história da cidade. É um espaço aberto de cultura, de conhecimento e conhecendo um pouco da história da cidade. Música Faço o trabalho de atendimento aos pesquisadores. Então eles vêm com diferentes demandas. Então eu faço a separação desses documentos para que eles possam ser consultados. E também faço o trabalho de higienização e classificação dos documentos. Então sempre pensando na preservação desses documentos a longo prazo e também na facilidade para que o pesquisador venha aqui consultá-los. Eu trabalho na parte de conservação e restauro, na higienização, na retirada dos grampos por causa da ferrugem, do acondicionamento, se a gente percebe que tem algum material que está com broca. Então é feito um encapsulamento para retirado de todo o oxigênio do material, para a gente poder ter um controle de praga. Nós temos documentos desde o século XVIII até os dias atuais, cada qual cumprindo uma finalidade. Os documentos, por exemplo, de 20 anos para cá, são documentos que ainda têm uma validade jurídica, de tramitação, de comprovação técnica. E tem os documentos históricos, que ficam depositados no arquivo permanente, que são documentos que têm um caráter de pesquisa, um caráter de lembrança da memória da cidade, já um tesouro patrimonial que nós temos que guardar. Esse é o documento mais antigo da Fundação Arquivo Memória de Santos. Ele é um documento de 1749. São comunicados, enviados à Câmara, solicitando a abertura de empresas e comércios. Essa é uma ata da Câmara Municipal. Ela é de 1822. Esse livro vai até 1831, quando a administração era feita pela Câmara Municipal. Santos só foi elevado à categoria de cidade em 1839. Então, nesse período, ainda era uma vila e a administração era realizada pelas Câmaras Municipais. Então, tudo o que acontecia na administração era registrado no livro de atas. Nós também abrigamos o setor cartográfico, que guarda as plantas, os mapas da cidade e o arquivo iconográfico. Esse tem um recorte maior, né? São as fotografias. Nós temos cerca de 300 mil imagens de Santos, que vêm desde 1860. O material também, de caráter permanente, de um valor cultural e histórico bastante relevante. A planta mais antiga que nós temos aqui, ela é de 1880. Mas as plantas que vocês estão vendo aqui, elas já são do século XX. Então, nós temos a planta da Igreja do Imbaré, ela é de 1923. Da Igreja Matriz, de 1909. E do anteprojeto do Paço Municipal, é de 1927. Agora nós estamos no setor iconográfico, que é composto por cerca de 300 mil imagens, datadas desde o século XVIII. Então, tem imagens antigas, contemporâneas. Como vocês podem ver aqui, nós temos fotos. Sendo que essas fotos, elas são acondicionadas nas chamadas jaquetas. Então, livres de umidade. Nós temos também negativos. Também acondicionados nas embalagens corretas. Cartazes de diversos tipos de eventos. Temos também gravuras, ilustrações. Então, o acervo iconográfico, ele é bem abrangente nesse sentido, se referindo à imagem. Qualquer pessoa pode vir aqui pesquisar. Obviamente, a gente pede até que as pessoas façam um contato telefônico antecipado, para que a gente possa preparar o material de pesquisa. Temos muitos pesquisadores universitários, que fazem tese de mestrado, doutorado, dissertações de faculdade. Ou até alunos do ensino médio, na educação fundamental, que venham também estudar a história da cidade. Nós temos nossos funcionários, pesquisadores, que podem dar esse suporte. E as pessoas podem vir aqui na Amador Bueno 61, fazer tipo de pesquisa. Eu tenho certeza que serão todos muito bem atendidos. Amador Bueno 61, fazer tipo de pesquisa.